Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e faço parte do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. Na aula de hoje nós vamos fazer no passo a passo uma colagem com papel crepom. Então nós vamos precisar de uma folha de ofício, vamos precisar de papel crepom, vamos precisar de cola e tesoura. Então, primeiro o que é que a gente faz? Corta o papel crepom, corta o papel crepom para fazer algumas bolinhas, ok? Vamos lá, cortar alguns pedaços para fazer bolinhas para serem coladas. Então eu vou cortar alguns pedacinhos de papel crepom. Para fazer essa colagem maravilhosa, linda, eu estou usando um papel crepom vermelho. A gente precisa ter cuidado com a tesoura para não se machucar. Então, primeiro a gente vai pegar os pedacinhos de papel crepom e fazer bolinhas. Vamos fazer bolinhas de papel crepom. Vamos fazer bolinhas de papel crepom para ficar maravilhoso a nossa atividade. Então, primeiro eu vou fazer um círculo com a cola. Um círculo com a cola para poder prender esses papéis, ok? Então, a gente faz as bolinhas. Vocês vão perceber que as bolinhas ficam se desfazendo do papel crepom. Acho que vamos precisar enrolar mais bolinhas. Então, eu estou fazendo um círculo de papel crepom. Então, eu vou precisar cortar mais. Então, eu vou precisar cortar mais papel para fazer mais bolinhas. Então, vou fazer bolinhas e vou colando. Vou fazendo a bolinha e vou colando. Então, você vê que a gente, na hora de colocar as bolinhas de papel crepom, a gente usa muito a ponta dos dedos. Para que essas bolinhas, elas se fixem melhor. Então, agora eu vou colocar. Vou precisar cortar mais. Posso ser cortado também com a mão. Se não quiser cortar com a tesoura, também pode ser cortado com a mão. Então, ó. Então, de acordo, a gente vai tirando, vai cortando papel, de acordo com a necessidade, tá? Não tem muita sobra de papel. Então, Então, essa foi a atividade do dia de hoje. Não esquece de registrar essa atividade e mostrar para a professora do AEE. Então, essa é uma colagem de papel crepom. A gente vai precisar de uma folha de ofício, cola, tesoura e o papel crepom. Primeiro, a gente pega a folha de ofício, passa a cola e depois corta o papel crepom com a mão ou com a tesoura, faz bolinhas e coloca onde a gente colocou a cola no papel. Coloca no papel, coloca no papel onde tem cola. Então, meus queridos alunos, então essa é a atividade do dia de hoje. Resiste esse momento. Manda foto para a professora do AEE. Um grande beijo, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, meus amores. Alô, mamãe, papai, cuidador. É com vocês que eu quero falar nesse momento. A atividade de hoje teve como objetivo desenvolver a pinça, desenvolver a criatividade, o contato com novas texturas. Então, foi a atividade de hoje que teve esse objetivo. Além da pinça, desenvolver a criatividade e desenvolver também o contato com novas texturas. Um grande beijo, até a próxima aula.